Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Cindy Castilho, Vitaçal, Cindy Porangaba, Melore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. Olá, olá, iniciamos mais um Terra Pecuária. Seja muito bem-vindo a essa edição especial que irá nos levar a um recanto de paz. Olha aí, gente. Vamos até o recanto ecológico Rio da Prata, situado em Jardim, no Mato Grosso do Sul, para conhecer as belezas naturais de uma fazenda que é reconhecida mundialmente por suas águas cristalinas, passeios que são inimagináveis e pela preservação. Lá teremos duas receitas bem famosas entre os turistas e faremos uma cavalgada e ainda uma flutuação inesquecível. Mais uma edição imperdível, né, gente? O Terra Pecuária está no ar. Então sim, bora começar esse programa especial que foi gravado antes da pandemia. Afinal de contas, hoje o recanto ecológico Rio da Prata está seguindo todas as orientações de biossegurança devido à Covid-19. Então se você quer fazer esses passeios, fique tranquilo, porque tudo está sendo feito pensando na sua saúde e proteção. A primeira reportagem nos leva para a cozinha, para falar de uma receita de sopa paraguaia. Delícia! É nos detalhes que se nota a paixão, seja na natureza exuberante ou até no capricho, em preservar uma propriedade que fica situada em Jardim, no Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo ao recanto ecológico Rio da Prata, lugar que deixa sua marca registrada nos passeios turísticos e no tempero, que é um misto da receptividade de toda a equipe, juntamente com aquele gostinho bem do campo. Um dos pratos mais tradicionais aqui na Fazenda Rio da Prata é a sopa paraguaia. Quem vai ensinar essa receita para a gente é a dona Vilma. Faz sucesso entre os turistas, né? Sim, a sopa paraguaia aqui no Rio da Prata faz muito sucesso, porque é uma sopa diferente. O pessoal às vezes vai na cozinha pedir a receita da sopa paraguaia. Às vezes me chama lá na frente, mas às vezes não pode, vocês vão ir na cozinha e eu dou a explicação para eles na sopa paraguaia. Então é agora que vocês vão pegar. Dona Vilma, fala para a gente o que você separou aqui, né? O passo a passo. Primeiro eu vou colocar o leite na panela. A senhora falou para mim que de leite vai mais ou menos 2 litros. Uns 2 litros aqui. Aí eu vou colocar o milho, que é a farinha de milho em flocos. Eu vou colocar aqui. Aí eu vou dar uma mexida. Ela vai ficar bem dissolvida, né? Ela vai ficar bem soltinha. Aí eu vou usar o queijo curado. Aí eu vou misturar. Bem misturado. O cheirinho de queijo aqui agora subiu. Aí aqui tem dois ovos aqui. Esses ovos a senhora tem que bater esses dois ovos. Tem que dar uma batidinha nele. Nessa outra panelinha você vai colocar a margarina. Pode ser margarina ou manteiga. Você vai colocar aqui. Aí você vai colocar... Ela falou que são duas colheres grandes e é realmente grande. A quantidade aqui a gente percebe é bem grande mesmo. Aí você vai colocar a cebola junto com a margarina. A manteiga. A manteiga. Dá uma dourada no fogo. Aí eu misturo a cebola, que já tá dourada, com a margarina. Um cheirinho, um convidativo. Nossa. É uma sopa diferente, na verdade. Ela fica bem molinha, que você vai provar. Vai uma colher rasa de sal também. Mas aí vai a gosto da pessoa também. Se ela quiser mais, fica ao critério da pessoa. Aqui nós temos uma assadeira, que é uma assadeira de ferro. Que vai pro forno. A gente vai colocar aqui. E ela já tá untada com óleo. Quanto tempo no forno agora? 40 minutos. No forno. No forno. Agora tá pronta a sopa paraguaia. Depois de 40 minutos, tá? Ela fica bem douradinha em cima. Agora é só... Tá com a cara ótima. Só degustar. Quentinha, da hora. Ah, daí a senhora falou que ela não fica tão bonita. Não, não, ela não fica. A sopa daqui é mais molinha. Que sensacional, Dona Vilma. Deliciosa, né? Muito bom. Muito bom. Que maravilha de receita, né, gente? E agora a Isa Borges nos leva para uma cavalgada ao pôr do sol. Olha só que delícia de passeio. Em meio às águas cristalinas do recanto ecológico Rio da Prata, algumas experiências proporcionam um contato tão próximo à vida do campo, fazendo com que a palavra tranquilidade se torne parte de cada cantinho, cada passeio e, principalmente, de cada pessoa que sai daqui carregando essa sensação de boas energias, que está presente em todo esse cenário cinematográfico. E aqui a gente começa uma aventura no recanto ecológico Rio da Prata. Vamos fazer uma cavalgada com essa tropa aqui de cavalos crioulos, acompanhando aqui alguns turistas de São Paulo. Vem com a gente. A tropa nos conquista pela mansidão, bom andamento e, claro, toda essa beleza, que é um conjunto de características, exaltada pela raça crioula, transformando em referência nacional o nome da Seleção Genética Aditiva, que também é desenvolvida no recanto. Na trilha de vista privilegiada, somos guiados por um peão campeiro, que nos apresenta esse ambiente onde predomina o cerrado. Para nossa surpresa, um cemitério centenário, ressaltando quanta história é guardada por esses campos. O percurso tem duração de cerca de uma hora e meia, totalizando mais de seis quilômetros. E aí, cavalgada aprovada, Thaís? Muito. Eu fiquei sabendo que você gosta de cavalo. O que você achou aí da sua companheira? É Bahama o nome da que você foi montada, né? Eu achei que ela era muito fozinha. Esse foi o segundo passeio da família, que já adiantou o quanto iríamos nos surpreender com a flutuação. É realmente um aquário? É... a flutuação é muito boa e relaxante, porque você fica lá flutuando e vendo os peixinhos. É muito bonitinho os peixinhos. É muito legal ver. Fomos conhecer a leiteria, que atua com as raças girleiteiro e girolando. Afinal, para ser uma experiência bem campeira, é preciso colocar a mão na massa. Um recanto ecológico que permite aos turistas vivenciar experiências como essa. Experiências bem rurais, né, mano? Me fala, eu, por mais que conheça muito fazenda, nunca tirei leite de vaca. Me ensina, é muito difícil. Já vi aqui que tem que prender a perna. Como que funciona aqui para tirar o leite? Aqui é o seguinte, aqui não tem muito segredo. Só que é pegar o bairro, né, colocar aqui e... Apertar aqui em cima, tipo criando um balãozinho aqui. Aí você vai apertando a perna de leite. Aqui, como que funciona a rotina delas? Vocês tiram o leite aqui duas vezes no dia, é isso? Duas vezes no dia. É. E, claro, apresentando, né, essa daqui é a Itaipava e é da raça girleiteiro. Vocês aqui é girleiteiro e girolando, né? Sim. São esses animais aqui que produzem o leite, que vai ser utilizado no doce de leite, para fazer o queijo. Então, é tudo bem realmente caseiro, né? Acho que por isso que os turistas gostam tanto. Lembrando que aqui a ordem é manual, mas também tem a ordem a mecânica, né? Porque vocês têm aí a produção de doce de leite diário, inclusive um doce de leite que é uma delícia. E pensa em um doce de leite irresistível, feito no fogão à lenha, com aquele capricho. Ela enche esse balde, a Itaipava? Enche. E como enche? Itaipava produz uma média de 20 litros de leite por dia. Ai, mano, eu vou passar para você, porque eu acho que eu não estou tão boa. Vou voltar, devolver o banquinho para você. Ele faz na maior facilidade. O que faltou de habilidade, sobrou de alegria. Afinal de contas, é muito privilégio estar aqui, cercada dessa simplicidade que dinheiro algum compra. Vamos de comerciais agora e já já eu estou de volta com mais terra pecuária. Já já. Nesse ano, nós vamos estar oferecendo uma... Uma boa variedade de animais. Estaremos vendendo mais de 2 mil animais, incluindo touros, vacas paridas, novilhas prenhes e bezerros. Então, o nosso grande desafio aqui é fazer animais com boas depths, tanto de fertilidade, como de habilidade maternal, como de peso, sem perder essas características de comprimento, vamos dizer assim, do Nerone. E de todos esses animais que estarão ofertados nos dias 21 e 22 de novembro, o nosso leilão Super Safra Santa Cruz, nós temos a convicção de que quem comprar estará levando para a sua propriedade todas essas características preconizadas no nosso trabalho de seleção e melhoramento da raça Nerone. Nesta estação de monta, utilize em sua vacada, reprodutores Sindicastil, resultados comprovados em abates técnicos e pelos programas PMGZ Corte e Leite. Sindicastil, fonte genética do melhoramento da raça Sindic na carne e no leite. Fonte genética do melhoramento da raça Fonte genética do melhoramento da raça Eu sou Marcos Villela, aqui da Fazenda Jacaminho. Estou aqui para falar um pouco sobre a Reprodução, a empresa Reprodução, que presta serviço para mim há vários anos, não sei nem te falar há quanto tempo. Então, o pessoal é muito sério no que fazem, a gente é muito satisfeito com o trabalho deles. Esse ano, a gente fez mais de 500 fives aqui na fazenda de fives, eles fazem toda a parte veterinária, andrológico, ultrassom do gado. Então, assim, é uma equipe muito profissional. Eles são um pessoal muito sério, muito bom de trabalhar e eu fico muito satisfeito de estar com eles fazendo esse trabalho já há vários anos. É um pessoal muito firme. A reprodução hoje, ela praticamente faz parte hoje da nossa equipe. A gente está aí, praticamente na época de estação, eles estão aí toda semana, praticamente, eles estão na propriedade, prestando algum tipo de serviço. E a gente está muito satisfeito com o trabalho deles e tende a ser aí uma parceria bastante duradoura, que ainda vai produzir muitos e muitos frutos. Legenda Adriana Zanotto 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 Esse é Eduardo Coelho, que aqui fala em nome da genética aditiva e também de toda a família Recanto Ecológico Rio da Prata. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto